Boa noite pessoal, aí pista nova aqui no São Joaquim, aí o São Joaquim agora tem pista nova, lá na frente ali, a estrada da banana, aí pessoal, aqui eu vou mostrar aqui ó, aqui é o São Joaquim, Petrolina Pernambuco, o prefeito agora fez a pista aqui dentro desse loteamento aqui do São Joaquim, ficou bacana mesmo agora, ficou bacana agora o São Joaquim, o Joaquim ali ó, aqui ali tá a pista ali, que é a pista do São Joaquim, ali é a estrada da banana ali, vocês aí assistam o vídeo até o final, não esqueça de deixar o like, se inscreva aí no canal né, obrigado a todos os meus seguidores que estão seguindo aí o meu canal, que Deus abençoe a todos vocês, que me seguem aí no canal da Sertão Petrolina, um abraço para todos meus amigos, que me acompanham, que nos curtem, que acertam Petrolina, recortem, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, fui!